Olá a todos, bem-vindos ao Portugal Reactes, primeiro único canal dedicado ao futebol brasileiro em Portugal. E neste vídeo vamos ver o jogo do Vasco com o Botafogo. O Vasco ganhou 4-2 na casa do Botafogo. Este jogo é um clássico do Rio, do Campeonato Carioca e do Brasileirão, obviamente. Este é o segundo vídeo do dia. Já fiz o react do jogo entre o Palmeiras e o Corinthians, foi um jogo muito louco. Também vou fazer do Bavi, do Bahia com o Vitória, neste caso do Vitória com o Bahia. Se alguém perguntar sobre o outro clássico que eu vi este fim de semana nos estaduais, que foi o Fortaleza com o Ceará, eu vi esse jogo com um amigo meu, o Cearense, que vive cá em Portugal. Também foi um jogo muito louco, 3-3, expulsões e brigas e houve tudo. É assim, não vou fazer react num jogo que já vi. Portanto, peço que dê aquela força, porque não é fácil fazer 3 vídeos num dia só. Portanto, peço a sua inscrição, dê o seu like, vamos ao vídeo. Vamos lá, vamos lá ver o meu Vasco. Vamos lá, é com muita história, sim senhora. O Bebeto está aí nos comentários. Bem jogado. Vai fazer o golo. Faz o golo do Botafogo e o Vitor Sá. O Vitor Sá está a mandar alguém tomar no cu, não é? E temos que ver as linhas. Uma tabelinha que começa no passe do Vitor Sá. Ele recebe rápido, dentro da área. Não, deu impedimento. É, olha aí, Wagner do nascimento, Magalhães. Exatamente, para mim ele entra. Vai dar impedimento, ok. Ih, mas não é por muito. O Vasco tenta chegar na velocidade do lado esquerdo. A tentativa do cruzamento com o David veio o toque. Ah, não, era o David. Por cima o Pai. Segundo o Vitor Sá. Então a função do Mike hoje é o que faz o Medell. Cobrir os dois lados e o meio também. Está totalmente atento e orienta esses jogadores do Vasco na marcação. Olha o Tietê, metendo essa bola aqui pelo lado esquerdo. De novo o Pai. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Era um goloço. Arriscou de longe. Tiquinho Soares. De longe. Ele gosta de bater para o gol. Pegou bem na bola. Acabou subindo um pouquinho, Bebeto. Está aí o David. Vamos lá, Vasco. O jogador de mais velocidade do Vasco. A bola fica mais atrás com o Paulo Henrique. O tocou no meio, Pai e a tentou... Bem chegado. Ah, bom corte, bom corte. Não, mas foi... Ah, mas está... Está, está, está adiantado. Está adiantado. Tudo bem, tudo bem. Não há problema. Está ele. O Botafogo está praticamente com a mesma equipa do ano passado. Mais uma contratação ou duas, não é? Mais um é... Ah, e assim... Até agora o Botafogo parecia que estava a jogar bem, não é? Mas não sei o que é que aconteceu no resto do jogo. Mas sendo assim, o Botafogo teve que levar uma virada, não é? Mais uma vez. E aí o Paulo Henrique, para cima da marcação do Hugo, o toque vem mais atrás, David ajeitou na tabelinha, é para o Pae, tentou mexer o domínio no peito, tentou chegar por baixo a Sancho do Vasco! Boa, boa. Aí o Pae foi do Pae, não foi? Foi. Aí é, ganda o Pae, sim senhor. Bem, ele está aqui para isto, não é? Para fazer estes toques de classe, não é? Para dar estas bolas. É isso. Olha lá. Foi três dedos. Aqui. Pascal. Bem, então o segundo tempo vai ser louco, não é? Vamos lá para o segundo tempo. Mais chegado, mete ali no Piton. Já estava a ver tudo. Já estava a ver tudo. E foi do Bico. Foi com o Bico, acho eu. Vamos ver se encontro aqui, a ver se eles dão uma imagem melhor. Foi? Foi a Romário? Foi do Bico? Que senhora? Desempata o Clássico! Eita! Eita! Chiquinho tenta chegar, a bola acaba parando nos pés do Tietê, ele tenta dar uma acelerada. Como posso? A jogada agora fica ali, nos pés, o camisa número 10, Savarino. Ele olhou para o lado, viu o passagem do Tietê, pretendo segurar um pouquinho. Lá do outro lado, o Vitor Sá estava pedindo bola. Tietê prende, fez o toque atrás. Barbosa tentou chegar dentro da área, na verdade, era o Soares fez o toque pelo alto. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. A bola acaba tocando por um, o seu zagueiro do Vasco. Foi quase. Na verdade, dá o tiro de meta. Uma boa, não a combinação. Mas, é assim, tenho a dizer que a zaga do Vasco está ali a dar muito espaço desnecessário. O lateral direito da Mian Soares. É o gatito. Coloca uma bola no fogo pelo lado. Foi falta. E agora? Pois é assim. O contacto começa fora, não é? Mas, ele cai dentro. É pênalti. Para o Vasco, o Hugo sacode a cabeça sem acreditar na marcação arbitragem. Pois, é assim, ele está com o pé lá dentro da área. Não é? Epá, eu acho que sim. O Botafogo no Nilton Santos de ver nada. Verrete, preparado, cobrou. Batee! Boa, Verrete. O nosso vegeta, não é? Muito bem. Até agora, excelente jogo do Vasco, não é? É assim, eu estava a ver o Botafogo até fazer boas jogadas ali na primeira parte. Mas o Vasco foi forte no segundo tempo. O Vasco foi forte no segundo tempo. Vamos ver como é que volta o Vasco. Vem no toque de cabeça. Bola por cobertura acaba indo pela linha de fundo. Quase, quase. Vem no toque de cabeça no meio de campo. Vasco, Matheus Carvalho. Jogada pelo lado direito. Vai pintar o cruzamento do Puma dentro da área. Oh! 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 Deu o golo, não é mesmo? 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 Deu o golo. Deu o golo, não é mesmo? Deu o golo, não é? Pode ser muito bom. Um cruzamento. Agora não sei se eles deram um golo contra se deram um golo do Verretti. Mas acho que é golo contra, não sei. Vamos lá. Não! Caralho! Eduardo! Foi o Carlos Eduardo! E aí é! Mano! Que é isto? Pena que foi agora, não é? Aí é um Júnior Santos. Eu vou ver outra vez. Escanteio. A bola vem alta. Chiquinho tocou de cabeça de bicicleta! A marginalized! É um doce! O laço Sim senhora Sim senhora Aqui em Portugal também há pouco tempo Houve dois golos de bicicleta Um do Vizela Que até ontem jogou com o Benfica Coitados, levaram 6-1 Mas o jogador do Vizela Fez um golo de bicicleta assim parecido E o Arthur Cabral Que é o centro-pante do Benfica Junto com o Marcos Leonardo Também fez um de bicicleta há pouco tempo Mas bateu no peito E depois deu a bicicleta É sempre Fantástico quando há golos de bicicleta É muito bom Mas houve também um Aqui há pouco tempo no Brasil Além deste Acho que houve outros aí no Brasil É isso? Grande vitória do Vasco O Vascão Não é? Mas eu também vi o jogo da portuguesa Que ganham o zero Não é? Graças a Deus O pó também da luz é complicado Também é um time sem divisão É muito complicado No campeonato paulista Não é? A luz a sobreviver Muito mais tempo Mas Excelente jogo do Vasco 4-2 num clássico Ainda por cima fora É fantástico E espero que a equipa do Vasco Continue a crescer E convém passar de fase Está aqui o novo Iguaçu Que está intermetido Na linda luta pelos 4 primeiros lugares Não é? Portanto Não sei se Ou o Botafogo ou o Vasco Provavelmente até nem vão passar Pelo que eu estou a ver Aqui do Carioca E pronto Espero que seja o Vasco O Botafogo também tem agora A pré-Libertadores Também tem que se concentrar nisso Porque a Libertadores É muito importante Mais uma vez Tomaram uma virada Que é Já estou cansado De ver o Botafogo Já começo a sentir pena do Botafogo Tanta virada Que eles levam Não é? Complicado E é isso meus amigos Este é o segundo vídeo do dia Daqui a pouco ao outro Portanto Até já